Amigos, olha só o que temos aqui, os capitães, o Messi que fez aniversário ontem, se eu não me engano. Temos aqui o Miller, baita jogador. Vamos começar com o Miller, mas antes um recadinho aqui. Muito obrigado quem participou da live ontem e eu tenho uma boa notícia, teremos outra live amanhã. E aí vai ser jogando no FC Mobile os novos eventos da Copa América e da Euro, já que a gente tá passando por esses eventos maravilhosos aí na vida real. A gente tem uns eventos no game também, então pra você não perder nada, anote e venha aqui ao canal 6 horas da tarde amanhã, beleza? Vai ser uma live bem da hora. Pausa rapidinho aqui pra falar do nosso patrocinador, mas é para maiores de 18 anos. Se você não tem, você tem que pular, beleza? Vamos aqui o famoso joguinho Crash aqui na Blaze e é o seguinte, manos. Pra quem não sabe como funciona ainda, né? O gráfico vai subindo. Se crashar, você perde. Claro, você tem que retirar antes, né? Pra você não perder. Eu tô com um total de 5.928, vamos botar aqui mil, tá? Minha banca tá altinha. E basicamente é isso, tem que retirar antes de crashar. É importante você ficar ligado nisso, ter essa consciência que se você não retirar antes de crashar, você vai perder tudo que você botou aqui na partida. Ó, crashou 1.95, eu não retirei antes, eu perdi tudo, tá? Então, muita consciência, responsabilidade e lembrando que o foco aqui é entretenimento, tá, gente? Vamos lá, vamos pra mais uma. Espero que agora dê boa, hein? Espero que dê boa pra gente agora. Botei mais mil, ainda tem que quebrar a barreira de 2x pra gente ficar felizinho. Felizinho, felizinho e já tamo, tá? Dá pra sonhar com 3x, será? Devagarinho tá subindo. Devagarinho tá subindo. 3x. Pô, já tamo no lucro, tá? O que é que eu tô deixando? Eu tô até nervoso. Tirei. 4.280, nossa senhora, mano. Olha como deu bom. 5.208. Crashou logo em seguida que eu retirei. Por isso que eu falo, tem que ter consciência, cara. Porque, mano, você botou aqui e crashou e você não retirou, você vai perder tudo que você botou. E, vamos lá, deu bom pra mim, vou parar por aqui, mas queria lembrar vocês que a plataforma que aceita depósito e saque via Pix, ficando mais simples, rápido e seguro pra todo mundo. Eles também tem um suporte de 24 horas durante 7 dias na semana, então qualquer problema que você tiver na plataforma, você pode acessar aqui o suporte que eles vão ajudar vocês, tá? Pelo celular e pelo PC. Inclusive dá até pra jogar pelo celular e pelo PC também. Se você usar o cupom LOOK ou então ir pelo link da descrição, você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Lembrando, mais uma vez, tá? E isso é para novos usuários. Então, fica a dica aí. E seguimos aqui pegando jogadores. Eu quero fazer uma parada aqui que eu não consegui ainda. Simplesmente pegar os melhores brasileiros possíveis. Tá, isso é normal. Mas por que eu quero pegar os melhores brasileiros que aparecerem? Porque eu quero o Vinny de Nortotes. Simplesmente ele. Eu não consegui o homem ainda. E ó, tamo botando só brasileiro por enquanto, tirando o Miller, né? Ronaldinho. E, nossa, nossa senhora, que coisa linda essa aqui, mano. Que coisa linda essa aqui. Pera lá, Rubem Dias, 97. Que que é isso? Deve ter ganhado o upgrade. Deve ter ganhado o upgrade, porque esses jogadores aqui, eles ganham o upgrade aqui. Quer ver, ó. Seleção vence uma partida, mais um ponto. Então eles vão ganhando. Nossa senhora, essa carta aqui tá uma apelação incrível. Então a minha ideia, gente, é sim tentar pegar o Vini Júnior. Tá bonito isso aqui também. Temos aqui o Rangner. Não sei falar o nome dele. Mas o De Jong aqui, 93, me chama mais atenção. Só que, ó. Ele ganha na finalização, no ritmo. No passe, ele empata. Na condução, ele ganha. Ele ganha na defesa, ele ganha no físico. Então não tem como, mano. O homem é uma máquina. Essas cartinhas da Eurocopa América estão sensacionais. Essa é a verdade. Agora veio o De Jong aqui. Mas essa cartinha do De Jong é quando você começou no FC 24, lá em setembro do ano passado, né? Vamos pegar o Eriksen, então. Cara, será que a gente consegue esse Vini Júnior, mano? Não é possível, né? Córdoba, 93 também. É bom de bola. Vamos ver quem vai fechar a zaga pra gente. Bom, pô. Tem o Dante também, né? Brasileiro, né? Pá, aquela coisa toda. Mas aí o Blank aqui me chama mais atenção. Ó, a zaga tá boa. O negócio é pegar os Brazucas brabo. Machado, esse cara aqui já fez história aqui no canal, tá? Essa cartinha dele é bem boa. Pode escolher aí. Ainda tem o Cafu e o Frimpong e o Costinha. Mas aí a gente vai de Cafu. Mais um Brazuca, hein? Cheio de Brazuca. Isso que eu rejeitei o Dante ali. E no gol, Wanderthal 92. Nossa senhora, enfrentei um adversário esses dias com o Wanderthal que ele pegou até pensamento. O time titular tá bom pra caramba. Essa tática eu sinto que ela tá pelona ultimamente. É uma tática boa aí pra você pegar no seu draft. Cara, 84 aqui, mano. Mas vai, por favor. Manda o Vini Júnior Totes. É pedir muito, gente, o Vini Júnior Totes. Porque, mano, assim, é impossível. Ele nunca apareceu pra mim. Louco. Mas aí tem um Lizar azul aqui, né? Vai ser reserva. Eu acho que a gente precisa reforçar o meio campo, cara, mais lateral esquerdo brabo. Ultimamente o que tem aparecido lateral esquerdo brabo não tá escrito, mano. Direto. Um atrás do outro. Isso. O backhandzinho faz o meio campo central e a gente vai tirar o Eriksen daqui. Melhor, hein? Esse meio campo central já tá mais bola agora. Já tá melhor. Talvez um ponta direita também a gente precisa melhor que o Jairzinho. Aqui vou pegar o Locatelli. A zaga eu tô satisfeito, mano. É parecer uns caras brabos na frente mesmo agora pra gente conseguir mais opções lá no ataque. Olha só que coisa boa aqui, mano. Calma lá. Tem o McKinney, que é jogador dos Estados Unidos. Tá jogando na Copa América. Cartinha da Copa América. Cara, que cartinha da hora. Ele joga de volante meio campo central. Tá? Eu não lembro se eu já testei ele ou não. Eu sei que a carta dele tá muito boa, velho. Tá muito boa mesmo. 94, Playstyle Plus aqui. Excelente. Só que tem a Oberdorf também, que é monstra. 96 e ela joga na zaga, né? Ela faz a zaga e o meio campo central. Que isso? Ó, o McKinney é mais rápido, mais finalizador, ganha no passe, ganha na condução. Na defesa ele perde no físico. Ela é mais defensiva. Ele é mais ofensivo. Cara, difícil, hein? Eu gosto dela, mas assim, o overall dela tá muito alto. Mas eu vou pegar ele, vai. A gente tá no clima de Copa América. E aí, eu vou botar no lugar do Beckham. Beckham foi pro banco. E seguimos. Mas assim, Vini e Junior, que é bom, nada, né? Nesse primeiro time aqui, pelo menos, acho que não vai rolar, não. É, agora começou até aquela queda normal. Finalzinho de draft. Belly Gol? Pô, bom demais, maluco. Aí, caramba, mano. A gente perde no troçamento. Mas 96, 94, esse meio campo? Que que é isso? Ah, Benzema Roberto Firmino, brasileiro do sorriso bonito. Mostrando bem os seus dentes. Cara, ficou um timaço, hein? Ficou um timaço. Olha. Deixa eu botar aqui os melhores. Só pra ver se a gente faz 94, pelo menos. Ultimamente, a gente tem feito 94. A gente já chegou até na moral 95. Passou perto, acredito eu. Porque a gente fez uns times aí bem épicos. E alguns drafts pra trás. Né? Semana passada e tal. Aí, 91. A gente tira esse Ericsson pra cá. É, ficou 94 mesmo. Cara, ficou um timaço. É um timaço. Eu tô tentando o Vini de Nortotes. Eu tô tentando. Então, a gente vai montar outro. Velho, vou pegar a Tática God. Famosa Tática God. Nostálgica Tática God. Lá do FIFA 2020. Eu acho que ela era, mano, absurda. E vamos começar aqui com o Cruyff, tá? Vamos ver se a Tática God nos traz um time bom. Borja. Pô, o Borja é bugado. Vocês estão ligados, né? Já falei pra vocês também. Essas cartinhas da Copa América e da Euro. Elas estão sensacionais. Olha só o Beller 97 Tots. Que isso, mano? Que carta surreal. Ele faz o meio campo central também. Eu não lembro se eu já joguei com ele Tots. Eu acho que não. Ou sim. Acho que só com o irmão dele, pô. Mano, que carta absurda. Eu, de fato, não consigo lembrar. Talvez eu já tenha tirado ela, tá? Mas traz o Beller e Gol Tots pra cá. Bora Beller e Gol Tots. O Cruyff é lixo perto deles, tá? Tô brincando, tô brincando. Zidane 95. Que isso? O meio campo tá destruidor. Vamos lá. Tática God sendo God. Aí de volante já cai na real, né? Douglas Luiz, não. Vou pegar o maior overall. Mano, eu só queria o Vini Jr. Tots, sério. Eu só queria jogar, segurar ele aqui, tá ligado? Controlar ele. Uh, calma lá. Álvares, Oskan ou então o Adams. O Adams tem mais classificação em geral. 96. Deve ter ganho pro grade também. Cara, que cartinha absurda, né? Tudo acima de 90 tirando finalização. Olha isso. Joga de lateral direito, meio campo direito, meio campo central e volante. Então assim, o homem joga em todas as posições possíveis praticamente. Tem o passe guiado, interceptação e carrinho limpo. Vem pra cá. Tá saindo algo... Uh, o Eder Militão chegou! Eu tava caçando ele, mano. Meu Deus do céu! Eu estava caçando o homem. Ele saiu no primeiro time da Copa América. Eu não tinha conseguido até então. Tática God é o caminho. Vamos lá. Joga de lateral direito também. Tem ali, ó, dedicação alta na defesa. O ritmo dele é 95. Sacanagem, corre demais. Defesa 96 e risco 94. O Brasil joga no dia que eu estou gravando esse vídeo. Se o Brasil vencer a partida, ele já vai pra 97. Então é torcer pro Brasil vencer que o Militão vai ficar ainda melhor. Se o Brasil vence as três primeiras partidas na fase de grupo ali, ele vai ganhar mais um Playstyle Plus. Vai ficar 97, 4 Playstyle Plus. Se o Brasil vence as quartas, ele vai pra 98. Olha isso, mano. Se o Brasil vence a semifinal, ele vai ganhar mais um de classificação geral ou então vai ficar 5 barra 5. Como ele não tem 5 barra 5 ali de fintas e perna ruim, provavelmente ele vai ficar 5 barra 5 aqui. Se o Brasil for pra final e for campeão, né, no caso, ele vai ser 99 com 4 Playstyle Plus. O homem vai ser uma máquina, mano. Éder Mitão. Vai ser o Éder Mitão de fato. Já temos o Éder Militão então. E agora o Córdoba de novo. Muito bom. Muito bom. Zaguinha rápida, né? Córdoba tem quantos de ritmo? 90. Lateral esquerda que sempre tem vindo bons jogadores. Aqui não foi bom não, hein? Aqui não foi nada bom. Então vamos pra direita. Esquece a lateral esquerda. Esquece. Deixa ela lá paradinha. Ó, o Sanches. Tá bom. Tem o Sanches aqui. Já é alguma coisa. Já testei ele. Achei ele bom também. E agora no gol. Vander Saar. Temos aqui a Lola. Mas eu vou de Vander Saar. Não é a melhor carta dele, mas é boa também, né? Ó, a gente tem que conseguir um volante e um meio campo ofensivo. Alisson. No gol. Bora. Lateral esquerdo também. Precisamos de lateral esquerdo. Ah, não. Doni aí. Sempre tá parecendo lateral esquerdo bom. Agora você não vai mandar? Tá de sacanagem comigo? Mandar. Uh, o Ian Couto também. Meu Deus do céu. Calma lá. Mano. O Ian Couto eu já testei. Ele é um absurdo. Ele faz ponta direita, lateral direita e ala. É, não tem como não escolher ele. Já as configurações do Ian Couto é diferente. Se liga. Ele não é igual o do Éder Militão, ó. Então, a estreia, ele vai ganhar mais entrosamento. Para atletas de defesa, o atleta que conclui duas partidas sem sofrer gol na Euro, ele ganha mais um de classificação geral. Então, se o Brasil não tomar gols em duas partidas, ele ganha mais um pontinho de classificação geral. Se ele jogar em cinco partidas, ele ganha mais um. Então, ele pode chegar ali a 97, se tudo isso acontecer. Cara, eu já testei. Ele é monstro. Eu vou pegar ele, mesmo sem lateral esquerdo. Aí, qualquer coisa, a gente pode fazer uma loucura aqui. Botar o Sanches de esquerda mesmo. Improvisado. Sei lá. Precisamos de um volante. Aí veio, hein. Uh, o que é isso? É a seleção brasileira da Copa América, filho? Bruno Guimarães. E ele faz a volância. Coisa linda. Mano, é a tática God. Só falta vir o Vini Júnior. Só falta vir o Hendrick. Que nem tem no jogo, né? Imagina se tem. Se tivesse. Cara, que isso? Dedicação alta no ataque e na defesa. Faz a volância. Perfeito. Ele é o mesmo estilo do Éder Militão. O Brasil vence. Então, ele vai para 96. Ele pode chegar longe, né? Ele pode ganhar muito upgrade ali, velho. Meu Deus do céu, mano. Olha isso. Que coisa linda. Que coisa linda. Três brazucas. É a seleção brasileira da Copa América no draft. Mano, que doideira. Se a gente tiver sorte. Se a gente tiver sorte, tem que ter. A gente consegue um lateral esquerdo. Senão, a gente vai improvisar aquele Sanches na esquerda mesmo. Ah, Messinho. Só para a gente elevar a classificação geral. E o meio campo ofensivo. A gente precisava de um meio campo ofensivo brabo. Olha só. Era lá. Esse aqui, mano. Faz só lateral. E meio campo direito. Não vai ajudar agora. É. Medina é brabo também, tá? Esse Medina aqui. Mas eu já estou bem de zaga. Vou pegar, então, só para a gente ganhar a classificação geral de novo. Que vai ser o Frimpong. É focar no meio campo ofensivo. Oi, Costa. Não me agrada muito. Não me agrada muito. Seria só para ganhar entrosamento e tirar o nosso Cruyff dali. Eu vou fazer isso. Ah, não me agrada muito, mas aí a gente ganha entrosamento. Teria que tirar outro meio campo ofensivo. Ah, não vai vir, cara. A gente vai se lascar naquele meio campo ofensivo. Vou botar o Cruyff no banco e aí a gente bota o Cruyff no início da partida. Seria a minha melhor opção por enquanto. Neymar. Neymarzinho, mas tem o Chouameni. Que isso? Chouameni, 95 com 4 Playstyle Plus. Ele joga na zaga também. Mano, que carta é essa? Não tinha visto ainda, não. Tudo acima do 90. Chouameni tem 1,87. Ou seja, ele é alto. Caramba, a defesa dele. Ele é bom pra caramba na defesa, tá? Impulsão dele é alta, ou seja, ele pula pra caramba. 96. O cabeceio. Cadê o cabeceio? Cabeceio em 91. Mano, eu vou escolher ele. Numa dessas ele vai fazer o nosso meio campo aqui, ó. Mesmo fora de posição. Vou ver, vou ver. Esse aqui não faz meio campo defensivo, né, mano? Nossa, se fizesse ia ser lindo. Córdoba faz lateral? Nem vi. Não. Caraca, que Chouameni bravo, mano. Que isso? A Kerr também? Otz. Ela vem, ela vem. E pra fechar, o Wright também tá bom, tá de bom tamanho. Ainda veio o Kivarim aqui. Tá, a gente vai fazer um esquema aqui bravo. Comparando o Chouameni com o Bruno Guimarães, dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Eles empatam em ritmo. O Chouameni tem mais finalização, porém, o Bruno Guimarães tem mais passe e condução. Então, eu acho que o Bruno Guimarães é um pouco mais ofensivo. Então, o Bruno Guimarães vai jogar no lugar do Zidane. O Zidane vai jogar mais na frente, no lugar do Rui Costa. E o Chouameni entra de volante, mas isso tudo com substituição no início da partida. E na lateral esquerda vai ser o Sanches improvisado mesmo. Caraca, mano. Que draft impressionante, na moral. E foi pra 94. Que doideira linda. Quase com o máximo de entrosamento. Vamos pegar o treinador pra ver se a gente consegue fechar ali o máximo de entrosamento. Ó, fechamos aqui. Se eu pegar esse cara aqui, ou esse, a gente fecha o entrosamento no máximo. Ou até esse aqui também. Né, os espanhóis aí. Pô, eu vou pegar o John Bolo, por quê? Tem o sobrenome de Bolo. E ele tá com o clínio ali, todo estiloso, feliz. E aí eu gostei da fotinho dele. Caraca, mano. Seleção Brasileira. A Copa América. Eu acho que todas as cartas a gente conseguiu da Copa América. Eu não sei se tem outro brasileiro da Copa América. Mas eu acho que a gente conseguiu todos. Sem zoeira. Éder Militão. Bruno Guimarães. Ian Couto. De fato, eu não lembro se tem outro. Vamos pro jogo. Ó, vamos lá. Já vamos fazer substituições, então. Pra gente deixar o nosso time melhor possível. Entra o Sanches improvisado. Tio Ameni vem. Sai o Rui Costa. O Zidane vai lá jogar nessa ponta aqui, né? No meio do campo, vai na ponta. O Tio Ameni vem pra volante. E o Guimarães fecha aqui, porque ele é um pouco mais ofensivo. Tem um passe melhor e tal. É isso. Vamos ver se vai da liga. Um espetáculo pra hoje. O Ian Couto já foi na... Que isso. Caraca, o Ian Couto é muito brabo, mano. Já foi na velocidade ali. Passar no meio. Ah, como é que errou o passe, mano? Poxa, mano. Pior que não era difícil esse passe não, hein? Oh, oh. Tapa o Mbappé. Perigoso. Tio Ameni já mostrou quem é que manda. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Pra fora, que sorte. Voltando a jogada, Juizona da Vantagem. É o Bellerand. Boa bola. Um pra fora, Bruno Guimarães. Mano, jogadaça do Bellerand. Tinha que ter feito gol. Pô, agora a zaga deu uma viajada aqui. Ah, mentira. Tomar golzinho assim, mano? Não dá, velho. Pô, parece que o jogo faz de propósito, tá ligado? Pô, não pode aceitar um golzinho desse. Vamos lá, tem jogo. Ó, o Bellerand. Ai, que mentira, mano. Começou, começou. É inacreditável. Bora, Bellerand. O jogado. Ó, o Borja. Ah, não deu pra ele. Mais um gol, o Borja. Finalmente. Empatão. É isso. Calma lá. Calma lá. Nosso time tem qualidade, gente. E era pra ter feito antes. Tudo bem. Mas agora saiu com o Borja. Bugado. Ó, o Borja. Ai, ai, ai. Esse passe. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Ah, não. Cruzou mal. Bruno Guimarães. Ó, o Zidane. Boa. Chegada boa do time. Viramos. Viramos. Quando o time trabalha a bola, é difícil segurar. Zidane agora mostrando ali. O Porto Unido também, cara. Ele tava na ponta, mas ele apareceu no meio bem, ó. E aí adiantou, finalizou. Tamo na frente. Bellerand. Boa jogada do Bellerand. Borja. Ah, isolou. Na verdade, não isolou, né? Mas errou bem ali a pontaria. Boa chegada. Bellerand. Ah. Ele saiu com o goleiro e eu vi antes. Então eu girei. E aí matei o Van der Sar dele, mano. Mas é claro, o Bellerand girando também é sacanagem, né? Ele tem aquele playstyle plus de técnica, né? Então ele já faz isso melhor que o normal. Boa bola, bora. O Borja consegue o desar da bola da viva. Ai, ai, ai. Não deu. Vou jogar do time. Aí, ó. Aí, ó. Ai, catou. Temos o Borja aqui, hein? Ele é monstro. Olha lá, ó. Ele é monstro. Ele é monstro. Ih, vai vazar. Não tem jeito, mano. O Borja é bugado na cabeça, cara. Impressionante. Não deu outra. Vazou. Ele começou ganhando. Tomou uma virada de 4x1. E pediu as contas. Rapaz, esse aí tá com um time brabo também. Olha isso, mano. Vamos lá, hein? Segundo jogo. Boa partida. Duas equipes têm qualidade pra fazer o jogo. Ele já veio roubando aqui. Já faz a finta. Borja. Ai, escapou, mano. Por outro lado. Olha só. Quem é que começa o jogo? O Borja do Zidane. Bora de casa. No gol, a lenda, Van der Sar. Vai embora. Ah, opa. Foi puxado ali, mano. O que foi isso? Uh. Agora a gente vai tomar. Chegou. Que bolão. É. A zaga ficou aberta. Ali tomamos. E agora que as substituições aconteceram, né? Bolão. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Vamos ver. Ai, demorou muito. Mas muito pra dominar. Descantei, pelo menos. Olha o Borja. Olha o Borja. Levou uma sorte. Mano, levou uma sorte agora. Que ele saiu com o goleiro. Ai, ai. Não. Boa, Van der Sar. Salvou bem. Jogadinha curta. Vem a batida do escanteio na área. Tira o escanteio pra longe. Borja, ganhou bem no corpo. Espaço livre na ponta. Pode aproveitar. Foi jogada. Quase, quase, quase. Corajoso. Corajoso. Borja. Borja. Busca jogada. Borja. 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 Eu falei. Ele é bugado, mano. Que que é isso? Ele colou a bola no pé dele ali. Usou força física. Mano, o homem é bugado. Um brinde ao Borja. Fala pro Borja. Ah, o Conaté dele é 97, né? É brabíssimo. Ai, não tava impedido, não. Poxa vida, mano. Não tava impedido. 2x1. Gol fácil, né? A gente tava marcando bem até esse lance aí. Ele vai, recebe fácil ali e faz o gol. Vai, 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 Borja. Tenta chegar. Não chegou, foi forte. Cruzamento. Ó o Borja. Quase ganhou. Que passe por cima. Mais um gol. Errou. Meu Deus. Depois dessa não merece mais ganhar, não. Não pode perder um gol desse, mano. Caraca, velho. Não é possível que ele perdeu o gol. Ai. Mais um gol perdido. Mais uma chance que a gente chega fácil e perde o gol. Aí tá fácil, né? Ah, Ian Couto. Olha isso. Boa. Ah, olha isso, mano. O cara tá enrolando o jogo aos 78 minutos. Mano, ele tá enrolando o jogo aos 70 minutos. É sacanagem. Ai. Olha isso, mano. Ele tá assim desde 75, velho. Inacreditável. Ele vai no meio campo e volta pro goleiro. Caraca, pra que isso, moleque? Vamos jogar. Mano, inacreditável. Mano, inacreditável. Por que eu fui perder aquele gol lá, né, mano? Feito. Alessandro Bastoni. Oscar. Olha aí. Ai, eu te odeio. Eu te odeio. Como eu queria fazer um golzinho, não vai dar. Não vai dar. Falta pouco pra acabar o segundo tempo e a partida. A equipe visitante vai perdendo. Será que dá pra buscar um resultado melhor ainda? Fala, Caioba. Cara, ele tá enrolando, mas muito, velho. Mas dá pra arrancar um 2x2 e evitar essa derrota. Quantas vezes a gente já viu gol no finalzinho da partida? Não pode desistir. Mano, eu mandei chutar. Por que tu cabeceou pro lado, filhote? Eu mandei finalizar, mano. Ele passou. Aí eu apertei o botão de finalização, cara. Inacreditável, mano. O Guimarães ali. Inacreditável. Mano. Inacreditável. Era o gol de empate. Eu mandei finalizar. Ah, eu apertei o botão de finalização, que é o quadrado que eu uso, mano. E aí ele passou. Ele passou. Cara. Um jogo que dava pra ter um empate, uma virada. Foi difícil. O cara jogava bem, mas dava, tá ligado? Olha só. A gente teve uma finalização a mais. Ele teve tanta posse de bola. Porque desde os 70 minutos do segundo tempo, ele ficou enrolando, jogando pro goleiro. Cara, mas mano. A gente perdeu um gol com o Adam e com o Bruno Guimarães. Mano, o do Bruno Guimarães foi absurdo. A gente nem vai estar aqui no melhor do momento que não foi numa finalização, né? Mas esse aqui foi sacanagem. Olha o passe do Borja. Eu deveria ter finalizado com o Beller, mas esse, mano, ele tá de cara pro gol. Como é que essa criatura vai perder o gol? Não vai perder o gol. E olha o que ele fez, velho. Olha isso, mano. Olha. O goleiro tava saindo daquele canto. Era só acertar o cantinho. Inacreditável, mano. Ah, uma partida que dava. Uma partida que dava. Ainda quanto um cara chato que fica enrolando o jogo, mano. Nossa, é muito bom vencer contra esses caras aí. Que ele fica segurando o jogo. E aí quando você vira o empate, ele fica com pistola. Mas enfim. É isso. Perdi gol. Fez diferença demais. Dois gols ali incríveis. Mas o draft foi da hora. O time que a gente conseguiu, mano, foi muito bom. É isso. Tamo junto. E até mais.